Descubra agora o que a gente achou de Creed, nascido para lutar A gente acabou de sair da sessão de imprensa de Creed, nascido para lutar Que é o novo filme da franquia Rock Balboa, né? Novo, porém, não é um filme do Rock Eu acho que eu fui ver esse filme mais pelo desencargo de consciência Pelo carinho que eu tenho pela série Mas eu cheguei lá e sem expectativa nenhuma Porra, os caras vão fazer mais um filme sobre o Rock treinando Já tinha sido cinco e tal, não sei o que Ia ser mais um filme que ia manchar aquilo que já tinha o desfecho tão bonitinho, sabe? Esse é o sétimo, né, cara? Teve um, dois que são bacanas, o três, quatro que já são outra vibe O quinto que é o Gorovo O sexto que encerrou bem e aí eles fizeram mais Z Eu fui esperando um cinco e dois, na real Eu falei, ah, não... Um remake do cinco Ah, terminou mó bem Rock Balboa, vocês vão estragar de novo, tá ligado? É diferente, né? Eles fazem quase um remake do primeiro filme nesse filme, eu diria É, é legal que tem um espelho, porque assim O Rock é um cara que veio do nada E que ele procura uma chance no boxe pra poder, tipo, vencer na vida O Adonis, né? Adonis, difícil demais Adonis É um cara que ele tem como paixão o boxe, né? Então eles acabam começando e ele vai atrás do estalon É mó da hora, o Rock é de treinador, cara Isso é muito da hora, velho Durante, tipo, a história eles passam por conflitos, eles têm problemas Eles têm problemas e medos pra encarar? É, eles têm coisas muito parecidas, né? É Eles se apaixonam, eles precisam se provar e tem a luta contra o campeão do mundo do momento Eles fazem um espelho muito parecido e isso funciona muito bem, cara Achei que é tipo, se todo remake fosse assim, cara, é maravilhoso Porque ele é um remake, mas não é, né? E acho que o maior mérito dessa produção, assim, pra quem eu dou todos os créditos É o diretor Ele é o mesmo diretor que dirigiu Fruitville Station Que foi um filme que já concorreu ao Oscar É, ele foi o cara que dirigiu, escreveu e produziu esse filme Ele tirou um pouco da mão do Stallone e deu uma outra visão pra parada Eu gosto do Stallone, mas eu acho que se estivesse na mão dele pra fazer essa história Ele não seria cofrir tão bem É, não, porque esse filme é lindo Esse filme é um filme bonito, assim, cara Ele é um filme, uma das lutas de boxe, cara São inteira em plano sequência Então, assim, não tem corte da câmera Então a câmera entra no ringue, vai, volta, os caras se batem Ela levanta, ela sobe, ela desce Você vê o cara, tipo, no corner, todo cagado Exemplo, tipo, eu gostava muito da série Mas eu não curtia tanto as lutas Quem olha com a visão de lutador, de atleta Você vê que é uma coisa muito tosca Que é, tipo, meu É um cara que, o cara não consegue nem segurar a guarda Ele abaixa a guarda Os dois assim, vem Pá, pá Aí outro vem É tipo, caralho Levanta a guarda, cuzão, tá ligado? Mas aí nesse você vê que tem um carinho, um cuidado especial com a coreografia Você consegue ver verdade nas lutas Não, é, guarda levantado o tempo todo O cara abaixa a guarda, toma soco Você sente o soco que o cara toma Eu tenho uma das cenas de luta que eu acho mais bonita que eu já vi assim no cinema E não é só isso, né, cara? A montagem de treino dele é linda, linda Ele tem duas montagens de treino que ele vai ficar treinando As duas são maravilhosas, assim É um carinho, é uma estética tão bonita que ele faz E aqui é muito ajudada também pela trilha sonora, né? Às vezes eu adoro, assim como era a trilha sonora pro rock Essa veio, assim, de uma forma absurda Ela tem lembranças, ela te entrega coisas carinhosas da série que passou Mas ela não fica lá atrás Ela se moderniza, ela tem uma pegada mais hip hop Que deixa, tipo, uma coisa muito atual, né? É, né, porque o rock era muito, tipo, música clássica, instrumental E aí no 13 e no 4 era música pop dos anos 80 Não faz sentido nenhum Esse não, é tipo, é hip hop, é black, é trip hop Tem muito trip hop É Então ele consegue trazer isso pro universo do box, cara E é muito bonito A trilha é maravilhosa, eu quero baixar a trilha sonora e ouvir inteira, tá ligado? Ao mesmo tempo que é um recomeço Porque, assim, pelo que eu vi, tranquilo, dá pra fazer mais dois filmes E dois filmes bons, né? Dois filmes pra encher linguiça, né? É, não, eles têm que ter história pra mais dois filmes Se ele quiser, sossegado Tá em boas mãos Ele foi uma releitura carinhosa do rock Pegou aquela história, levou pra um novo caminho E você olha e fala, puta, que legal que tá vindo pra cá Diferente de Star Wars, que toca o tema de Star Wars durante o filme, sabe? E você não precisa fazer isso Você já tá na sua cara, tá ligado? O rock já é o tema de Star Wars o tempo todo, né? É muito carinhoso, assim Eu que sou muito fã do rock A gente que é muito fã do rock, né, cara? Você chorou, Léo? Pode falar Você vai suar fácil algumas vezes pelos olhos Algumas vezes? Acho que do meio do filme em diante, assim, cara A menina do meu lado tava quase incomodada, tá ligado? Pensa criança, pensa aí, rock Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha E o mais legal é que o trailer dele Por mais que eu tenha entregado um ou outro ceminha a mais Ele me surpreendeu, assim Porque eu esperava que o protagonista fosse ser um cara chato pra caralho Um cara vai ser marrento, briguento Meu, o Creed é um puta cara da hora, tá ligado? Você fala, mano, eu torço pra esse cara Vai, pelo amor de Deus, eu ganhei essa luta, tá ligado? E é foda, cara Se você é muito fã de rock Eu recomendo que você... Fala ver no cinema, né, cara? Porque eu acho que é uma experiência que... Além de ser uma outra experiência Você vai ter um som, uma pedida pra ver Mas é uma forma de você homenagear um ator e um personagem Pô, no nosso imaginar, no nosso coração, né? E ó, Sylvester Stallone pra Oscar de melhor ator coadjuvante Porra! Pra mim merecia estar no Oscar, cara O Stallone tinha que estar de melhor ator coadjuvante E esse diretor já tá concorrendo a melhor diretor Porque é um puta filme da hora de ver E vai ver E quando você ver, conta pra gente o que você achou também E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu!